Empresa UICAS, SUSI, INDONÉSIA, RALO NA MANUTENÇÃO, BARRO NAVAL JAKO ROBETANO NO BEA VARIA Comandante, componente naval, capitão, mar e guerra, Iginho das Neves, confirma Um pene vencedora UICAS, RALO MANUTENÇÃO, BARRO PATRULHAMENTO, JAKO NOBETANO Rode facilita componente naval, RALO PATRULHAMENTO e RATACETIMOR TUIR Iginho das Neves, manutenção nesse RALO e a parte RALARAM RELIUBA SISTEMA, CAMÁQUINA RONIAN, NO PARTE LIUR, SEITACA RONIANOLON, NEBECUAK NO PINTA TAMBARORUANE, FISICAMENTO, PRECISA RALO PREPARAÇÃO RONA VAL, JAKO NOBETANO, RANESSAN MEIUS, HOCLASSE, SANGHAI, NEBECUVERNO, TIMOR-LESTE, ROLA, RUSSIA, CHINA IHA DINANGRI, HUNGRUA, SANULURAS, SANGLIMA, NO DADAUGNE, ATRACARELA IHA PORTO NAVAL HERA TAMBACONDIÇÃO A VARIA NEM PROCESSO LALO DA ALFONA, AGORA SIRA RALO MANUTENÇÃO NIMI HARERA DA ALFONA, DEPOIS CONSEGUE SERRAMATO E A FULANDANÉ, SIRA RALO RAMPA IHA BERRAO, BERRAO RAMPA RUDESQUIA, MUDA PARA BERRAO PARA RASAI RUDEBELE RARANIA CASCA SIRA NÉ, ITA BELE RALO NA PATRULHA ONU A RETENETACI, ITA NELARMOS AGORA RALO NA RADIA RALO MANUTENÇÃO NIMI HARERA E A TRAI, SIRA MODIFICA ONU Nas PAXAS SAFERAMATO CANigILIA, ABSOLUTENÇÃO NIMY HARERA E INShe, ITA NO O Liga Batase é um bom patrulhamento, o Sul e o Norte. Durante o Navarro já saíram o patrulhamento? É o lar, é o lar, o espírito é bom, mas o patrulhamento do Sul também tem a capacidade de atuação. Antes de, Diretor-Geral Administração de Finanças, Ministério de Defesa, Nuno Carvalho Ratetem, Companhia WICAS, Rússia Indonésia, Makaranesan Manang Naimba Concurso, Rodihalo Manutenção Barro Naval Jaco Robetano. Enquanto, Orçamento Manutenção Rorua refere a Muto Milhão Tolo. Né bem, Ministério de Defesa, FOTE, Rússia Comissão Aprovisionamento Fundo Infraestrutura, CAFE. Juvenal da Silva, Bar RTTL. Aturretam informação, factuais, não atuais. Quinta-lhe, inscreva-se no canal RTTL. Hanejam o botão de notificação. For comentário, Novahitutang, para media sosial Sira Selek. Tchau. Tchau. Tchau.